Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar como você pode adicionar uma janela chuvosa à sua foto. Vamos lá? Então, para fazer esse efeito de janela chuvosa, você vai precisar de duas imagens. A sua imagem, que você quer colocar a janela chuvosa em cima, e uma imagem de uma janela chuvosa. Eu baixei essa imagem no site fxray.com e você pode baixar essa mesma imagem na descrição do meu vídeo, é só clicar lá e você tem essa janela. Mas você pode bater a janela da sua própria casa e dar certo do mesmo jeito. Então, o procedimento é muito simples. Você vai aí para a sua imagem, você vai fazer uma cópia dessa imagem apertando Ctrl J ou Cmd J, tá bom? E a gente vai desfocar essa cópia da imagem. Então, a gente vai em filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Vamos colocar uma boa proporção de desfoque aí, coisa de entre 12 a 15 pixels. Nesse caso, eu estou usando 14 pixels. Ok. Vou mudar o nome aqui já para desfoque. Legal! Agora eu vou para a foto da janela chuvosa e vou copiar ela para a nossa foto. Então, eu vou com a ferramenta mover, clico na imagem, arrasto até a imagem que eu quero e agora solto o mouse e ela já vai estar adicionada aí. Vou apertar Ctrl menos para diminuir a imagem e vou apertar Ctrl T para mudar o tamanho dessa imagem. Mas ela já está no tamanho correto, já está abarcando a imagem inteira. Então, eu não vou precisar fazer nada em relação a isso. Aperto Enter e beleza! Essa imagem está completamente em cima da imagem, tanto desfocada quanto da imagem original. Vamos mudar o modo de mesclagem para a gente ter uma relação mais legal entre a imagem de cima e a imagem de baixo. Vamos para o modo luz direta. E agora, a gente já consegue ver que tem uma janela chuvosa, só que ela está em cima de alguma coisa. Essa janela está muito clara, então a gente precisa escurecer ela. Para isso, eu vou criar uma camada de níveis, ok? Essa camada de níveis está afetando só a janela chuvosa, porque essa função aqui está ativada. Se não estiver ativada, ela afeta todas as imagens, mas nesse caso está ativada, tem uma setinha aqui. E eu vou escurecer. Para isso, eu posso pegar esse ponto central e trazendo aqui à direita até ela ficar mais escura. Pronto, ponto 40 e alguma coisa aqui, 45. Tá ok. Renomear isso aqui para janela. E a gente está quase acabando. O efeito não está pronto ainda, porque ela está bem desfocada. A gente criou uma camada de desfoque na frente, né? E se a gente não tem a camada de desfoque, fica uma coisa meio artificial também. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ocultar a camada da janela por enquanto, tá bom? Aqui na camada de desfoque, eu vou criar uma máscara. E eu vou traçar umas retas para tentar mostrar alguma coisa dessa camada aí. Então, como é que a gente faz? Eu vou selecionar um pincel preto, porque eu vou pintar em cima da máscara branca. Ou seja, eu vou começar a ocultar coisas dessa máscara. Então, eu vou aqui para o pincel. Já está com a cor preta, tá bom? Eu vou aqui nas configurações. Eu vou colocar uma dureza pequena. Coisa de 13%, de 10% a 20%. Tá bom? Vou com os brackets, aumentar ou diminuir o tamanho do pincel. Colocar aqui, esse tamanho aqui. E vou traçar retas. Como é que a gente faz para traçar retas com o pincel? A gente clica num ponto superior, aperta Shift e clica no ponto inferior. E a gente está começando agora a mostrar algumas informações dessa imagem. Então, eu vou fazer algumas retas com esse tamanho de pincel. Vou agora aumentar um pouquinho mais. Vou fazer mais uma reta com esse tamanho um pouco maior. E vou fazer mais umas com tamanhos pequenininhos. Só para dar esse caráter de água escorregando. Se a gente der um zoom, a gente vai ver que tem esses traçados aqui, né? Que estão revelando partes da minha imagem. E aí, quando a gente revela a janela, a gente vai ter, agora sim, um efeito bem bacana de janela chuvosa em cima da nossa imagem. E se você achar que tem alguma parte desfocada que você queira mostrar também, basta você continuar editando a sua máscara. Você pode clicar, por exemplo, eu quero mostrar um pouco mais essa parte aqui da boca dela. Então, traço uma reta aqui. E aí, a gente dá mais detalhes à nossa imagem. E é isso. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir. Que toda semana, você já sabe, tem vídeos novos aqui no canal, Tratando Foto. Eu também posso tratar uma foto sua, dedicando o episódio inteiro à sua imagem. É só enviá-la para mim, em alta resolução, dizendo de onde você é e com seu nome completo, para o e-mail canal tratandofoto arroba gmail.com Deixa também nos comentários suas sugestões acerca de temas, acerca do tratamento de imagens, que eu sempre leio todos os comentários e tento atender a todos os seus pedidos. Muito obrigado pela atenção e boas fotos!